Eu trago o estigma do Gaúcho. Sabe qual é o estigma do Gaúcho, né? Olha lá, está balançando a cabeça, é o cara que fecha. Eu saí do Rio Grande do Sul ganhando de 3 a 0 do Grêmio de Ronaldinho, Zinho, Roger, Danley, no time do Caxias, 3. Aí nós jogamos no Olímpico e nós empatamos o jogo lá e vencemos. A minha história, ela tem o título do Grêmio metendo 3 a 1 contra o Corinthians, entrando com bola e tudo, terceiro gol. A minha história no São Caetano, ela tem 5 a 0 no Internacional na decisão da subida para a Libertadores. A minha história tem na Seleção Brasileira, 2018, no melhor momento que ela jogava fluindo e podido por vocês. Sabe o que acontece? É um pouquinho do Gaúcho e um pouquinho de não deixar o trabalho terminar. Pessoal, como é que você vai avaliar quando esse trabalho está na metade do caminho? Deixa o trabalho terminar. Foi campeão mundial enfrentando o Chelsea, indo para dentro e criando oportunidades tal qual o Chelsea tinha. Eu acho que me mandaram embora do Rio Grande do Sul, porque o Caxias jogava com um meio-campista apenas para encantar o Grêmio. Um! Porque na minha história, eu prefiro o articulador, vocês não têm? Então, quem fala isso, desculpa, ele não conhece muito a minha história. Talvez ele precisasse um pouquinho mais. Sabe por quê? Aí eu peguei quando o Corinthians estava para cair, e aí você tinha que fazer... Nossa, para cair, você tem que ser um time competitivo. Aí, 14 garotos para fugir do rebaixamento. Vou prolongar agora para dar história. Peguei o Palmeiras para cair, você tem que fazer uma reformulação extraordinária. Então, cuidado com os rótulos. Tem toda uma história muito bonita por trás, com uma série de equipes jogando bonito. Está me lembrando? Ah, o Internacional ganhou de 7 a 0. Ganhou de 8 a 1 o campeonato. O Gaúcho estava 7 a 0 o primeiro tempo. Hã? 2008. Está certo? Sul-Americana, com 10 homens ganhando lá de estudiante, já 50 jogos. Então, as pessoas, às vezes, quando elas rotulam, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, de pegar o histórico todo e ver quando, no final do trabalho... O final do trabalho mostra o que você é, o que você quer, o que você busca. Senão, fica um estigma. Aqui é um pouquinho do Gaúcho também. Gaúcho, três volantes, vai. Tá, vai, vai. Eu não gosto de volantes. Vou mais. Quer mais argumentar? Nós fomos jogar um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, nós jogamos com um. E ficou doido no banco. Porque jogou o Rodriguinho, jogou... Jadson. Jadson e Renato Augusto. Para jogar um jogo decisivo contra o Atlético lá, porque o Atlético ganhava no banco. Menos. Calma. Jadson. 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 Jadson.